Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível Eu me chamo Elton, pessoal, estou mais uma vez aqui na feira da Suanca de Caruaru Aproveita para você que não é inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho para o YouTube, te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui E bora lá para mais um vídeo Oi pessoal, mais uma vez estamos aqui na feira da Suanca de Caruaru Essa aqui é a Avenida do Sesc Para quem não conhece essa avenida aqui, ela é bem movimentada Fica bem no centro aqui da feira, né? Essa rua aqui, ela divide a Feira da Fundac Feira do Paraguai Ela fica bem no meio, de um lado fica a Feira da Fundac Do outro lado fica Sesc, Feira do Paraguai E também fica a Feira da Brasilito, tá certo? Aqui você encontra sandália Todo tipo de mercadoria você encontra aqui nessa avenida É uma avenida bem extensa Todo tipo de produto que você encontra aqui Tem óculos, roupa, tudo em confecção Aqui do outro lado fica o posto da polícia, né? É o núcleo de segurança da polícia militar Que fica bem aqui no centro da... Bem no meio aqui da Avenida do Sesc Qualquer problema que tiver aí de segurança Vocês podem dar uma passadinha aqui Do lado aqui também fica a Rádio Parque Se você se perder, perder documento Ou se perder da sua excursão Dá uma passadinha aqui, ó Fica do lado do núcleo de segurança da polícia Aí eles informam pra você... Na rádio, né? Informam pro pessoal te procurar, saber Ou informar se você perdeu algum documento O pessoal entregar aqui e você recuperar seu documento, tá certo? Essa rua aqui, gente, ela começa lá na esquina do Paraguai E vai até na esquina com o posto de gasolina Que é conhecido como posto sulanca E fica também meio pertinho na rua Que sobe pra Miguel de Sena Sandália você encontra aqui Meia Essa aqui é uma das entradas aqui do portão Esse é o portão 2 que vai pra feira da Fundac É uma das entradas, né? São várias entradas que você tem aqui pra entrar na feira da Fundac Aqui do lado, ó Aqui do lado é o Sesc Pra quem não conhece Fica em frente ao portão 2 A entrada do Sesc também Não vou perguntar o preço, gente É só pra vocês conhecerem mesmo Ver a variedade de coisas que você encontra aqui na... Na rua do Sesc, né? Nessa principal, nessa avenida Mas posso te falar que tem de tudo Tem roupinha de bebê Tem alumínio também Tem várias barracas de lanche também Mochila você encontra aqui também Plástico Cama, mesa e banho Sorte Tudo você encontra aqui nessa avenida A variedade de panos de prato que tem aqui, ó Eu já filmei aqui também Aqui mais na frente fica a entrada do portão 1 Aqui é o portão 1 da feira da Fundac Ainda tem material escolar O pessoal tá comprando muito Tem vídeo no canal aqui desse banco Fica em frente ao portão 1 A entrada aqui do Sesc A entrada da Fundac Aqui é o portão 1, ó Mostra aí que eu tô vendendo água Tô com água, é, homem? Beleza, tá de quanta água? Tá de R$2,00 R$2,00 a água, hã? R$2,00 a água R$2,00 a água R$2,00 a água R$2,00 a água R$2,00 a água, vou falar pro pessoal Como é teu nome? Mateus Mateus, gente, vocês passaram aqui na avenida do Sesc Tem que tá por aqui, né? Só é falar com o Mateus R$2,00 a água, né? R$2,00 a água Beleza Pode mandar uma edição a ver com esse velho Não, aí tem que falar com quem? É Mateus, é? É Mateus é quem? R$2,00 a água A gente passou pra aqui no Sesc R$2,00 a água 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 Essa aqui é o que é loção com coral, é? Esse é perfume. Perfume, 200ml. Deixa eu ver o que é que tem mais aí na senhora. Tem protetor solar que eu tô vendo ali, tem bronzeador também, né? Tem protetor, tem sabonete, tem hidratante. Diga os preços de algumas coisas que o pessoal fica sabendo. É o sabonete de 19, colônia da Avon de 18. Ó, colônia da Avon tá saindo de 18 reais. É musque de 15. Ó, musque de 15. Esse daqui é de 90ml. Esse daqui é aquele cheirinho que bota na casa pra ficar bem bonito, né? É difusor, né? Esse aqui é o caiaque de 90 reais. Esse daqui eu já usei desse, é bom, viu? 90 reais, né? É. Ó, aqui tem esse daqui, é o quê? Esse é o refil do desodorante. Ó, o refil do desodorante também do caiaque, fica no valor de 20 reais. Tem o cheirinho pra casa que é 10. 10 reais. Ó, gente, tem muita coisa. Me diga o preço do protetor solar. O protetor solar tem o S-Cats 30 e tem o da Nivea, fator 30, que é 15 reais. Ó, 15 reais de fator 30, da Nivea, muito boa, marca boa, né? É. Ó, aqui só vem produto de marca boa. Esse aqui é o quê? Hidratante. Ó, hidratante. 30 reais. 30 reais pra tudo isso aqui, pra deixar o corpo cheiroso. Cheiroso e hidratado. Hidratado também. Esse aqui é de 400 ml, grandão, por quanto? 30 reais. Por 30 reais. Diga o nome da senhora de novo. Geno. Quer deixar seu telefone pro pessoal ligar pra senhora? Geno dos perfumes. Geno dos perfumes. Ah, só faz entrega também ou só aqui mesmo? Não, só aqui. Só aqui mesmo, né? Fica do lado da entrada 1 da feira da Fundac, bem fácil de encontrar. Qualquer coisa dá uma passadinha aqui e vai sair cheiroso, né? Você. Valeu, obrigado, viu? Obrigado você. Tchau, tchau. Tchau. Ó, gente. Lobo da Natura, Avon, tudo pra você ficar cheiroso, você encontra ali, ó. E é do lado da entrada 1 do setor da Fundac. Bem legal, ela bem simpática, né? Deve vender muito. Gente, pra quem é comerciante tem que ser simpático, tem que saber expor o seu produto, senão o pessoal não compra não. Muita gente vem aqui pra feira, vem fazer suas compras e o pessoal acha. Tem fornecedores, vendedores. Por um motivo ou por outro, né? Estão chateados com alguma coisa, atendem muito mal. Não é a maioria, a maioria atende muito bem. Sempre explica, mostra o produto. São muito simpáticos. Mas tem alguns, às vezes, que deixa de vender por conta da forma de atender mesmo. Diferente dessa senhora aí, né? Que é bem simpático. Ó, gente. Aqui já chega já no finalzinho, que é no posto de Sri Lanka, como eu falei pra vocês. Aqui do lado já é a feira da Brasilita. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo só andando lá dentro da feira da Brasilita. Pessoal, fala pra gente se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Comenta, compartilha. Divulga aí o canal pra todo mundo. Pra que a gente possa estar mostrando muito mais coisa pra vocês, tá certo? Toda semana tem vídeo. Toda semana, de segunda a sábado, às seis e meia da noite, tem vídeo aqui no canal. Se você puder comentar nos vídeos, assistir, por favor, assiste o vídeo todo. Mesmo se você estiver fazendo outra coisa, deixa o celular lá ligado. Deixa o vídeo rodar aí, pelo menos, uma vez. Isso contribui, ajuda muito o canal. Comenta, nem que seja um emojizinho. Dá um joinha, fala o que achou do vídeo. A gente fica muito feliz e ajuda o canal bastante com essa ação de vocês, tá certo? Bom, gente, aqui já é o posto Sri Lanka. Aqui desce pra aquela avenida que vai dar lá na casa dos pobres, que é lá embaixo. Aqui segue a Feira da Brasilita, que é o calçadão. Tem feira aqui pra baixo também. E, gente, eu vou terminando por aqui. Da próxima vez a gente tenta fazer um vídeo aqui na Feira da Brasilita andando, tá certo? Pessoal, um abração pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá certo? Um beijo, pessoal. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma